E aí, meu caro, beleza? Voltamos aqui com a nossa gameplay de Insight. A gente tá começando do exato momento, do exato local onde a gente terminou o último capítulo. Ô, meu capacetinho, mano! Caraca, a gente perdeu o capacetinho de controle. Mas tá bom. Se você não me conhece, eu sou o Rafa, né? Se eu me apresentar. O último capítulo foi muito da hora. A gente reuniu aquele pessoal todo ali atrás. Que parece um zumbi, umas pessoas sem alma. E a gente parou bem naquele portãozão ali. Caraca! Se fez aquilo ali com a caixa, eu acho que não é uma boa ideia a gente ser pego pra essas londas sonoras. Esperar. Vai! Uh! Quase, hein? E agora? Corre, 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 corre! E a outra não tem alavanquinha. Ferrou! Vamos lá, vamos lá. Corre, menininho, corre, corre, corre! Eita, prego, ferrou. Eu não sei o que tem que fazer agora. Será que aquela alavanca funciona pras duas? Vamos tentar. Meu cara, se você for novo aqui no canal, estiver chegando pela primeira vez, eu te convido a me seguir, seguir o canal. Que eu sempre estou trazendo alguns jogos daora aqui. Alguns joguinhos daora aqui. É que eu perco um pouco a concentração. Falar com vocês e jogar. Calma, essa parte aqui é meio tensa. Vai, vai, vai! Ah, é isso mesmo. Corre, corre, corre! Tá, prego. É forte a onda sonora, hein? E se estiverem gostando da gameplay, se vocês, tipo, acharem interessante... Aguarda um tempinho aí, não precisa curtir o vídeo agora não. Espera um tempinho, vê se é da hora. Aí vocês deixam o like de vocês. Porque é muito importante eu saber se vocês estão gostando do game. Pra eu trazer outros iguais. Da mesma ideia, da mesma vibe. Eu acho que a gente vai ter que se esconder atrás dessa parada aqui. Eita, prego. E agora? Nossa, por pouco. Esperar. Eu acho que é isso. Eu tenho que colocar ele certinho no momento que o impacto vem. Deixa eu ver se tá batendo. Não, tá antes. Não, acho que era isso mesmo, né? Espera aí. Na hora que a gente pular o impacto tem que vir. Então é aqui. Quando o impacto vai vir, puff. Aí a gente pula, sobe. Ah não, tem outro esquema. No meio da escada. Não precisa ficar em movimento. Só que aqui, eu acho que ele não tá pegando a escada. Vamos deixar aqui. A gente pula, sobe um pouquinho e espera. Aê. Vamos ver se dá tempo. Deu. E agora? Não tem lugar nenhum pra gente se esconder lá embaixo. Caraca. Eita, pregui. E agora? É, eu acho que a gente vai ter que deixar em movimento mesmo. Deixa o bagulho vir. O bagulho explodiu. É onde a gente vai. Explode, puff. Ih, não vai dar pra esconder. Não é isso. Além, tem que se esconder atrás dele no meio da escada. Ah tá, então já sei. Quando o impacto vem. Ele tem que tá no meio da escada. Ó, ele tem que tá. Um pouquinho depois daqui. Vamos ver se vai bater. Quando o impacto vem. Ele tem que tá no meio da escada. É isso aí. Vem, impacto. Puff. Agora a gente espera ele mais ou menos aqui. Aê. Chupa. Aí, agora a gente tem que ver certinho. Se vai bater quando ele tá lá embaixo. Caraca. O falo é que ele tá pegando bem na pontinha. Bem na ponta daquele cano ali, ó. Tá vendo? Tá vendo? Puff. Tá batendo bem na pontinha. Eu vou ter que ficar quase caindo ali. Olha. Caraca, cagada. Vai ser o certo. Impacto vem aqui também. É, ali, ali foi fácil. Tem uns carinhas ali. Nossa. Por que que foi abrir isso? Opa. Aqui não tem um ferrinho. A gente não vai segurar essa porta. Aquele corrimão louco ali, ó. Se vem esse impacto, o menino sai voando com porta e tudo. Oh, opa. Que legal. Oh, cagada. Explode. Aê. Corre, molecote. Meio tenso aquela parte ali. Eita, calma aí. Ficar atrás da pilastra aqui. Não, aqui eu não vejo impacto, não. Eu não sei se eu devo apertar esse botão. Senão vai abrir a porta lá. É, eu acho que não tem como mesmo. Vai abrir a porta lá do fundo lá. Igual eu fiz aquela hora. Não tem o que fazer aqui, é só ficar suspindo. Sai da água. Sai da água, sai da água. Sai da água. Eita, ele não sai. Sai da água, moleque. Ixi, não tem pra onde sair. Ah, a porta. Vamos ver se ele levanta a portinha na água. Levanta. Vai. Ah, é isso. Coitado menino. Você restaura, garoto. Você restaura. Vamos continuar. Mano, se você estiver curtindo, deixa seu like aí. Eu tô curtindo pra caramba, mano. Tá da hora. Como um jogo tão simples. Eu não vou falar que ele é silencioso. Porque ele não é silencioso. Ele não tem alguns sons assim, tipo... Sei lá. Diálogo, coisa do tipo. Mas o som ambiente dele é muito rico. Ah, tá. Ah, ô, silver. Aê, deu. Deu tempo. E comenta pra mim se você tá curtindo esse tipo de jogo. Esse tipo de gameplay. Muitas que eu também pretendo trazer pra cá é dos mesmos criadores dele, que é o Limbo. Que eu joguei antes desse daqui, né. O Limbo também é um jogo muito da hora. Outro jogo que a história dele é, cara, muito da hora. É que eu não vou falar pra evitar spoiler. Mas é muito da hora. Mas vocês comentarem aí que tá curtindo. Só comentar, cara. Gostei. Curti. Aí eu trago o Limbo também. Tá, eu tenho que subir os dois bagulhete. Mas como que eu faço isso? Será que dá pra vir direto, né? Tá bom. Já entendi. Entendi, mas eu fiz cagada. Nossa, mano. Fica aí, bichinho. Nossa, parece que ela tem um cordão umbilical ali, né. Doideira. É só um bonequinho com cabelo grande só. Mas já dá um medinho. Ó, eu tenho que fazer isso daqui. Depois isso daqui. E eu acho que eu fiz na ordem errada. Eu tenho que colocar aquele cachotinho em cima da plataforma. Nossa, opa. Deu. Quase fiz errado, mas deu. Cheio de puzzle esse jogo aqui. Mas vamos falar a verdade, né. Os puzzles dele, muitas vezes, é melhor do que até do Resident Evil. Ô, ô, ô. Ô, tá prego. Pula, filho do maio. Ele não pula, mano. Ele não sobe. Por que que eu vim pra cá, mano? O que que eu vim fazer aqui? Pega a cordinha e sai voado. Sai voado. Caraca, mano. E agora? Vamos balançar a cordinha, que eu não lembro como que é pra frente, mano. Ah, tem outra cordinha. Vai pra lá. Opa, dá pra subir isso aqui, né. Vamos pra frente. Vamos ver o que que tem lá na frente. Se morreu, morreu. Pega nada. Quero ver se a gente encontra todas aquelas bolinhas. Não deu. Mas tem alguma coisa ali. Tentar só mais uma vez. Quero ver se a gente pega todas aquelas bolotonas lá que... Que tem as luzinhas. Pra ter uma experiência diferente, né. Já que eu já joguei isso aqui uma vez. É uma experiência da hora, porque eu não lembro tudo. Mas deixa eu ver se eu consigo diferenciar um pouco. Não dá tempo. Não dá tempo. Sei lá. Tô na esperança dele fechar aquela porta. Já quieto. Uma outra oportunidade a gente vê isso. Ou a gente é obrigado a ver isso. Tá, o jogo fez a gente subir aqui pra nada? Ou a gente sai mais perto de lá? Ah, o impacto é maior. Entendeu. Corre, molecote. Corre, 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 corre. Tá chegando. Tá chegando. Eu acho que eu lembro um pouco dessa parte aqui. Que eu morri várias vezes. Eu acho que é isso. Caraca, mas é tipo uma armadilha. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Tem que ficar bem na pontinha. Tem que ficar bem na pontinha. É que eu morri várias vezes naquela parte ali. Aí a gente acaba lembrando, né? Fica traumatizado. Tá longe ainda. Tá longe ainda. Aqui tem aquela fiação amarela. Só que eu não sei como que dá pra ir ali. Não. Eu iria pra lá pra ver o negócio da fiação amarela ali, mas mudei de ideia. Tem que sair de cima da tampa, né, menino? Vai, 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 vai. Vamos tentar atrair ela pra cá. E apertar aquele botão lá. Só não sei se a gente aperta e já vai direto. Ou se aperta, volta e depois vai. Vamos tentar apertar direto, vai. Putz, eu acho que eu entendi agora e a gente vai morrer. Ela afoga a gente. Acho que tem que fazer o mesmo esquema da primeira porta. Trancar ela pra cá. Então vai ter que fazer esse rolê duas vezes. A gente vai ter que ir aqui. Apertar essa parada e voltar a tempo de não morrer. Sentei o dedinho dela no meu calcanhar ali, hein. Por pouco. Meio bichinho pelado. Agora sim, a gente faz aquele esquema que eu fiz a primeira vez. Passar, apertar o botão e não ficar preso pra cá. Aí. Sobe, menino. Você vai morrer? Nossa, parece que tem um fantasma ali em cima, né? Um pedaço de cana. Ah, tá. É pra cá mesmo. Opa, opa. Sobe, sobe. Não. Ah. Viu, mano? É sacanagem isso daqui. Ih, é scriptado isso daqui? Eu não sei, eu não lembro. Deve ser, porque ele ainda não morreu ainda. Ó, tá apertando efeito louco aqui. Não dá nada. Dá nada. Feito o menininho dormir. Caraca, vai chegar no Titanic do jeito que tá afundando aí. Ainda não tenho o controle dele. Ainda não tenho o controle dele. Então, vamos lá. Eita, vivão, virou Aquaman O que é que é esse bagulho do lado aqui? Opa, aí voltei, voltei até o controle Aqui nem adianta ter esperança que vai chegar lá em cima não Que haja fôlego Oxe, o peixinho tá seguindo a gente Vamo lá Vem, peixarada Aqui não tem nada Nem tá embaixo d'água, mas foi seco pra lá Vamo pra cá então Será que ele, não, não tô lembrando ter que subir pra superfície Ih, tem caminho até lá Ah tá, essa parte aqui, mano Essa parte é da hora Tipo um laboratório, alguma coisa desse tipo Submerso Não parece que tem um ZTzão, tipo, conectado aos fios ali Não parece que tem um ZTzão Parece que é uma cidade inteira, tipo, desabou Pra cima não dá pra ir Olha que bonito isso, a cena Será que é pra ir pra lá? Eu vou ficar aqui Vai menininho, fica no meio aí não Cabeçudo Aí Tem medo de morrer não? Isso aqui não faz nada Parece que passou a roupa do Me Aranha ali O uniforme dele Segura aqui Aí Caraca, pensei que era a gente que tinha ido ali Pensei que a gente tinha morrido naquela parte Passou aquelas sujeiras lá, aquelas roupas, não sei Olha, eu pensei que era o menininho que tinha sido cortado no meio A água tá rasa Então não tem por que ter a serenha aqui não Opa Luz, luz Tem que fugir de luz Esse jogo aqui Esse jogo aqui é esperto Ó Dá pra ver a manivela Dá nada Dá nada Dá nada Dá nada Ó Vai, vai, vai Fala que a plataforma se mexe O lugar onde fica a sombra também É onde aqui Cargada É agora, tá na parede Ih, não dá pra chegar ainda Eita, agora a sombra tá onde? Ele tá na escada? Deixa eu ver Ah não, tá aqui ainda Ih, não dá ainda Tem que descer mais um pouquinho Aí, agora acho que vai Hum, tá ali Tem que pular exata Ih, tem a Acho que é peixe Tem que pular bem no buraquinho lá agora Só tem peixe, né? Só peixe Será que a gente ainda tá Com fôlego infinito? Ali tá dentro de um cilindro Não tem nada aqui Eu acho que não era pra lá Naquele cilindro Eu acho que tem alguma coisa É que eu já vi várias teorias Sobre esse jogo aqui Calma aí Calma aí, pessoal É rapidão Só vou dar uma voltinha nesse cilindro aqui Coisa Coisa rápida Não dá pra gente fechar a portinha, né? Não, não dá Então deixa eu ver pra cá Eu não lembro se era nesse cilindro aqui Não, acho que não era não É que eu tô procurando aquelas bolatonas Tô indo ficar quieto Fica aí, peixinhos Vamos pra frente Aqui tem um negócio que puxa Eita Nossa, nem vi o buraco Vamos ver se ele tá com fôlego infinito Ah, tá Nossa, viajei Confundi todas as coisas O cilindro, então Tem a portinha mesmo Mas não tem nada a ver com o negócio lá Opa Quase Fui seco de novo Tem uns caras boiando lá em cima Mas como que eles tão boiando lá em cima, né? Como se fosse um mundo invertido Não tem nada aqui Não dá pra apertar nada Só tem aquele bagulhinho que pula ali Vamos lá pra baixo Um botão Essa parte que eu lembro também Meio violenta Super Superman Coisa do ar eu vou ter que fazer de novo Tem que levar isso aqui lá pra... Opa Aqui não Vamos colocar um pouco mais pra cá Só pra ter certeza Só pra ter certeza Apressadinho Agora a gente tem dois bagulhinhos que pula Agora iremos voltar lá pra cima O bom é que a gente ganhou agora O bom é que a gente ganhou imunidade, né? Tipo, a gente pode respirar à vontade Embaixo d'água Viramos um peixinho Um sereio Um tritão Um trintão Vamos lá Eu acredito que a gente tem que alcançar Lá em cima Tem esse bagulhinho que pula Que ele tá enterrado no chão E eu... Pelo que eu me lembro É assim Tá É isso Mas não é isso Olha que macabro isso daqui É como se fosse um mundo invertido mesmo Apesar que Pensando bem agora, né? Aquela sereinha, ela... Ela nos matou? Ou ela nos ajudou? Porque a gente tá aqui E eu acredito que foi graças a ela, né? Pior Não tinha parado pra pensar nisso Apesar que as outras vezes que ela pegou a gente O jogo acabou, né? Tipo, ela matou a gente Só da última ali que foi diferente Eu tô sempre vindo pro lado esquerdo Pra ver se tem alguma coisa escondida Ó, tem um pessoal ali Porque o lado direito É o que é mais óbvio que É o caminho, né? Então por isso que eu tô indo sempre pro lado esquerdo Tá, aqui não dá pra ir Vamos levar esse cachotão aqui Não tô lembrando dele Se a gente tem que usar ele pra alguma coisa Nessa cena Vemos a educação infantil O que uma criancinha está tendo ali E como que os adultos estão sendo tratados pelos outros adultos Tem uma escondilha A gente abre isso aqui Não Ué, tem aqueles malucos ali em cima Eles vão ficar olhando a gente Eita É, meus Mano, pelo jeito aqui é mais um puzzle A gente ainda tá com mais de 40 minutos de vídeo Passa rápido Nossa, passa rápido Se você tá gostando Deixa o seu like Se você ainda não se inscreveu Se inscreve Por favor Vai ajudar muito E vocês vão ter a notificação dos outros vídeos, né? Então vou fazer o seguinte Meus caros Aqui eu não sei se a gente vai levar muito tempo Porque eu não tô lembrado dessa parte Não muito bem Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui E a gente continua no próximo Beleza? Então é isso Obrigadão por estar assistindo E até o próximo vídeo Falou! E até o próximo vídeo